E aí pessoal, como que vocês estão? Aqui é a Paloma, hoje estou jogando online, enfrentando o Guiri e também o Ryu. Confira o vídeo até o final, comentem porque as lutas estão emocionantes. Então bora pro vídeo, e é isso aí no vídeo da Game Dove que está na descrição. Yes! Nossa gente, olha, mal começou a luta já, dando te bag em mim. Vamos lá. A cabeça a Doriar? Não, V-Shift nada. Deixa a vida. Não vai ficar isso de bag desse jeito, entendeu? Não, pô. Você não é o bonzão? Ai, eu errei. Não, não é? Toma, agarrão do... Eita, farofeiro. Pessoal, torço por mim. Toma, pilão! Yes! Foi tudo. Vai, seu bonzão. Toma o meu agarrão. Pilão! Ah, vai ficar Sonic Boom nada? Coisa! Vamos pra cima. Vamos pra cima. Ele está aí dando o seu Sonic Boom. Ah! Está sento nesse pacão dele. Tchau. Eu sou o PPP dele? Vamos lá. Vem com o seu foneu. Ai, vixi! Não, vai tudo. Toma, meu bebê! Filão aéreo! Puxa vida! Golpe baixo esse, viu? Pessoal, torço por mim. O cara vai ver. O que ele quer agarrar? Nada. Eu quero agarrar! Vamos lá. Isso aqui é a virtude! Eita, gente! O pacão que não acaba? Se é isso, o aéreo dele está fiado. Meu, eu preciso virar ele. Calma. Calma. Estou me aproximando aqui. Aos poucos. Toma! De novo, meu bebê! Eita! Vai, morre! Que cara, viu? Você ganha! Você ganha! Yes! Olha, cara, você me esculpe. Mas eu não vou continuar. Não vou mesmo! Vai dar o T-Bag. Vai dar o T-Bag agora lá sozinho. Vai sozinho! Vamos para a luta, ó quem vem. O meu rival. Vai! Estou me procurando. Paciência. O cara, eu acho que ele deve jogar bem. Tem três aí, vitórias? Para de dar a Duke, viu? Dar a Duke não! Não! Ah, só te pegue! Eita, meu agarrão do uso que não chegou. Eita! Vai! Ah! Como assim? Paciência. Gente, acabou de me meter. Ah, não! Fiz a estrutura errada. Não! Esse forraduco que ele treinou na praia, está me ferrado. Ah, o que é isso? Não sei. Ah, eu vou... Ah, deveria ter aproveitado! E com caramba! Você deve ter tido uma parada para tomar alguma coisa. Eita! Vamos lá! Toma! Filão! Não me põe mais sangue! Ah, meu agarrão do uso que não pegou. Mata! Aqui tem coragem! Deve ter que parar de te ajudar! Pode ficar no teu c**o! DC! Filão aéreo! Vamos ver sua vida. Vai pra lá com esse seu vestido! Preciso virar isso, gente! Meu Tatei isso aqui Ah, que medo É, boa Pilão Yes Não foge não Eu vou atrás Muita atenção Pra trás Pra dar o Hadouk dele Nada Pilão, antes que foge Eita Olha esse Hadouk Pronto, tá com a pucada aqui, gente Eu preciso ganhar Toma, lariat Ah Ai, solta aí a defesa Vamos não meter Pilão aérea Não acabei não Ah, V-Shift Muita vida Oh, não Oh, não Morri com 2 CA Agora, ó Com 4 vitórias Tirar essa vitória A paciência Toma Pilão Toma Pilão Vamos lá Para com esse Hadouk Vai Coloca o pé Eu não quero Puxa vida Ele deu Um sorriso Que vem da minha cabeça Meu Fica esperto Nesse VT dele Vai Solta aí Sorrado Pra você ver Toma Ah, meu Ai, se Lua É muito rápido Gente Dois só por mim Eu não gosto de trabalhar Não, eu sou ladrão Não tem, velho Não trabalho mais não Calma Cabeçada Oriar Só um risco Segura a minha mão Salvador Ai, ai, ai Diedo Minha vida Subindo na farofa Toma Que Hadouk Gente Que isso Vamos lá Vai Foge de nada Calma Que eu não terminei Amigo Gente Vai Da Hadouk Ai Eu consegui Não consegui Fazer o piloto Vai Ai Que medo Oh, meu Torou a minha defesa Só o risco Oh, meu Mal Calma 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 bew Calma Calma Cassiva Medinho, né, você? Ai, é tempo! Seu tudo ou nada! Vai! Se emprestar a mãozinha, me salva! Yes! Meu, que tenso! Ai, meu! Vai me agarrando duas vezes! Ah, não! Ah, dá! Tá rápido, prela! Calma lá! Tu erra um pouquinho, né, amigo? Agarrando! Agarrando! Chega! Toma! Ah, meu amor! De casco! Não te dou outra só porque a minha vozinha tem o apelido de manteiguinha! Calma lá! Ai, não! Ah, riu! O cara treinou bastante, viu? Pesada! Me aproximando! Pessoal, o milagre tem que ser... Carei tudo! Preciso bater mais de um pouco! Toma, agarrando! Eu preciso fazer aqui! Deu o melhor! Cair nesse ponto! Acriime France Filha! Oh, não! A Hell크�ent! Quero! É... Eu não acredito! O que não? E é isso aí pessoal Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Ter comentado, ter deixado o seu like E também acompanhar sempre os vídeos da Game Dove Valeu de coração Então até o próximo vídeo Tchau E aí